Eu preciso reformular esse programa porque tem muitas pessoas escrevendo pra mim no IMAIU. Que isso? IMAIU? IMAIU, que isso? Eu falo IMAIU, eu falo exatamente o que eu aprendi. É ponto MAIU. Elas estão dizendo pra mim no IMAIU, pra mim tirar as pessoas... Não. As pessoas que não se estão comportando com compostura, porque esse programa é um programa família, é um programa visto por crianças, por adultos, por jovens, por adolescentes e também por... Pois é, eles dizem que não pode continuar... Primeiro, não gostam de mulher com perna de fora. Vixe, então não vão bem de calça. Segundo, não gostam de mulheres que se expõem na televisão tentando mostrar os seios. Perdão. Não. Quem mostra os seios? O que a gente faz com a Ellen? Manda embora! A Ellen! Eu não estou mostrando nada. Manda embora a Ellen ou manda embora a Lívia? A Ellen! É a Ellen ou a Lívia? A Lívia! Quem está mostrando é a Lívia, não sou eu. Eu quero saber o seguinte. A Ellen, vocês estão dizendo que a Ellen tem que mandar embora. Por quê? Ela está mostrando os seios hoje, é isso? Não. Por isso? Isso aí é vergonhoso. E a Lívia está o quê? Para um programa família como o meu, é vergonhoso. Então a Lívia tem que ser escorraçada, né, Silvio? O que é? Então a Lívia tem que ser escorraçada. Por quê? Porque ela está sem... Tu me mete na conversa! Cala a boca quem está falando isso! Cala a boca! Ela está sem sutiã, sem top, sem nada, transparente. Eu quero saber o seguinte, peraí. Eu estou de top. Eu quero saber o seguinte, como é que você sabe que ela está sem sutiã, sem top? Porque eu acabei de ver aqui, e lá atrás e aqui no palco. Mas ela está sem nada? Sem nada por baixo. Eu só acredito vendo. Então mostra a Lívia! Não acredito, dona. Mostra a Lívia! O que? O que quer ver? Eu estou só na cuveca, ó. Está sem nada. E eu vou fazer o que você for assim. Você quer ver? Ela vai mostrar. Você quer ver? Pode defender, Patrícia, que ela está com o que você se for. Me dá pra ele agora. Vai lá, vai lá, vai lá. Você é perigoso. Aí, fala, vai. Jória, é perigoso. Oi, gente, tudo bem? Quando não me chamam de anã. Sai daí! Para! Quer saber? Eu estou de top. Eu acho que quem tem que sair é você. Quem não está deixando esse programa é a sua milha. Toma! Não é a Lívia. Não é a Lívia. É você, senhor Silvio Santos. Não, eu quero... Não, eu quero... Não, é a Lívia. Patrícia, você tem toda a razão de falar. Senhor Silvio Santos. Apenas eu queria que você, quando fizesse a observação, fizesse com relevância. Quem é que fala mais besteira aqui e fica olhando para o peito das outras é você. Não, não. É? A Ellen falou... A Ellen falou... A Ellen falou que a Lívia veio hoje sem sutiã. E veio. E a Lívia veio até aqui mostrar que se é verdade ou se é mentira. Eu não tenho nada a ver com isso. Ela que veio até aqui. Eu não fui... Já viu que é verdade? Lívia sai daí já e para a mulher. Calma, não, não, não. 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 Por enquanto, a Patrícia é filha do dono. O dia que você for dona, você me dá ordem, tá? Eu não quero me agir, porque senão vai parecer uma linguiça perto da Lívia. Mas quer fazer um favor de não ser ciumenta? Se você não tem atributos, se você não tem predicados que a coloquem em uma posição de vantagem, fique calada. É sério, eu não posso ficar perto da Lívia que eu vou parecer uma linguiça. Mas o que ela está fazendo? Mas o que ela está fazendo? O que ela está fazendo que está incomodando você? Eu não quero ficar na câmera com ela, porque eu pareço uma linguiça. Vem, Patrícia. Você parece uma linguiça, alguém tem uma... Mas eu não ofereço o perigo. Olha só. Olha só, eu pareço uma linguiça perto dela. Ela está linda. Espera, mas você tem... Qual é o... Ai, não precisa andar, gente. Ai, não, 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 não. Sabe aqui, seus peitos de fora. Parece aquela mulher de sa... Por favor, vai. Calma. Vocês seis estão aqui como artistas. Como artistas. Vocês são artistas. Sim. Então você é artista, ela também é artista. Artista. Se você chega aqui e me abraça, por que ela não pode me abraçar? Eu sou a filha do dono? Que dono? Então, eu sou a artista, mas eu sou a artista filha do dono. 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 Olha essa menina me empurrando. Olha só. Ela veio. Ela me empurra. Não é que ela se esconde e mostra. Geralmente a pessoa põe alguma coisa, tipo, cobrindo as pernas. Sim, mas hoje tá calor do caramba, entendeu? Isso aqui é uma demonstração, amostra grátis. Do inferno eu preciso, porque eu tô com muito calor. Não é? Tá muito quente, gente. Fez 40 graus. Uma bacana. A gente abraça com você no meio. Oi, Lívia. Não, vai embora daqui. Não, não abraça. E põe um tapa-olho. Deixa essa focou pro dono do lado. Sai, sai. Ela tá me agarrando. Que que é isso? Que que foi? Você viu? Você viu? Para, ela não pode... Quieto. Não, é só... Isso é comprometedor. Toda noite... Isso é comprometedor. Toda noite eu antes de organismo. E eu fico olhando. Isso é um perigo. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Que vergonha. Sério. Isso é perigoso. Que vergonha. Vocês não têm vergonha de aparecer assim? Na rua. Na rua não, na piscina. Olha só. Na piscina. Olha isso. É uma piscina. Não, não faz... Não. Olha que leitinha. Que leitinha. Que leitinha. Que leitinha. E patrícia, esse peço. Ai, me deu até uma dor no coração. Vai. Vai. Doreu a dona. Doe o marido que vai aguentar ela. Isso aí. Isso aí é um perigo. Dá licença. É pequeno. Não, mas... Para. 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 Um genu de... Então, peça os peitos. Fechada. Fecha os peitos, mais. E bem fechada. Não, tu vai ter que trocar de roupa. É um abraço puro. Quer ver como a mulher abraçou? Não. Não. É um abraço puro. Eu vou te ensinar um abraço puro. Eu quero saber, tá bom, eu quero, eu quero ver o seguinte aqui, você ganhou um abraço. Você ganhou um abraço. Troca de roupa eu deixo no abraço. Olha como abraça, vou mostrar. Eu quero saber o seguinte, você ganhou um carro novo, Patrícia? Eu ganhei. E quem é? Essa aqui é você no carro, no teu carro? Sou eu no meu carro. Não é possível. Não era o meu carro, sabia o carro da Lívia. Mentira. Que eu dirigi. Mas pra mim, essa aqui é a Rebeca, né? É a Rebeca, que é a Daniela. A Daniela tá... E essa é a Lívia, e essa é você? Essa sou eu. Que carro é esse? Que carro é? É um Jaguara. Jaguara? Olha quem tá dirigindo. E quem é esse Jaguara? Da Lívia Andrade. É da Patrícia, ela que tá dirigindo. Eu fui só dar uma voltinha nele, porque eu não tenho Jaguara. Até parece, eu não sou filha do Abravanel, menina. Mas o outro tá com um Jaguara que eu dirigi. Olha aí, ó. Olha só. O Jaguara é dela mesmo, né? Dela, você acredita? E você tá dirigindo, porque olha aqui, ó. Olha só. Todo carro agora que aparece é meu. É da Lívia Andrade. Eu não acho que eu tenho coragem de comprar um carro assim caro? Tem. Por quê? Você não tem? Eu não tenho coragem. Mas por quê? Porque é muito caro um carro assim. Mas esse carro é Jaguara? É um Jaguara. Quanto custa um Jaguara desse? Tipo um milhão de reais. Mais? Imagina. Muito mais. Um milhão de reais. É mais? É sim. Não, é menos. Também não tem. É um milhão de reais. Fica mais pra trás, que você é muito alta, sai. Você já me deixa tipo de segurança da pessoa, entendeu? Você já pega bravanel no nome, não precisa ser insegura. Você já me deixa uma linguiça perto de você. Agora me deixa uma linguiça baixinha. Essas filhas só atrapalham, não? Seguinte, você quer me dar um carro desse, eu aceito. É. Mas aí eu posso abraçar a vontade? Não, não pode. Mas eu aceito um carro desse. Não, se você deixar eu abraçar a vontade... Não. Se você tivesse comprado um carro desse, o que você fazia comigo? Nada, serve teu, é como que você quiser. Você deixaria eu ter um carro desse? Claro, por que não? Você me dá um? Não. Tem que comprar, né? Então eu vou ter que usar da livre-andragem. Não! Olha, eu vou te ensinar como é que faz. É minha amiga, é minha colega. Então abraço de amigo, quer ver como faz? Vai, vai sentar. Olha como é o abraço de amigo. Olha lá, agora vem. É, mei. Não, 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 não. Olha, meu clique, olha lá. Sai, sai. Eu olho dois. Meu amor. Vem, Paty. Um abraço de... Ai, vocês só fazem confusão. Bom, agora me dá o script. Já chega de palhaçada agora. Seu cheiro. Patrícia. Oi. Deixa eu dar um abraço do senhor. Não, mata a bavã aí. Não, você pode.